Aquelas emoções bonitas na minha cabeça Hoje me tira o sentido, só pensa em você Lembro aquele amor da noite que nos conhecemos Foi tão lindo amar até o amanhecer Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar que envolver Pela magia bonita que vem de você Sua voz macia me dizia coisas Eu guardo até hoje no fundo do meu coração Suas doces palavras, vindas com emoção Suas doces palavras, vindas com emoção Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar que envolver Pela magia bonita que vem de você Faz de mim, amor Tudo que você quiser, quero ser seu prazer Vou me entregar em seus braços, deixar que envolver Pela magia bonita que vem de você Trio Parada Dura Que maravilha você aqui com a gente Obrigado Você agora é vizinho nosso Tá morando aqui na Campulha também, né? Também Que maravilha Prazer em estar aqui com vocês Nessa gravação maravilhosa Eu que sou fã do Trio Parada Dura Desde... Desde jovem Não vou falar criança não Porque senão vai deixar vocês muito velhos Não esquece aquela resenha, né? Não vou deixar Eu já mandei o Xonadão convidar vocês Eu acho que tá criando uma máfia aí É, o Xonadão... Acho que ele tá com ciúme de vocês chegarem lá em casa Comer a carne toda e beber cerveja E não sobrar pra ele Não, ele já convidou Já? O Duardinho também A melhor resenha do Brasil, sem dúvida Na casa do Léo Magalhães Vocês estão convidados O Vitinho Vitinho também já me convidou Eu fui lá na minha chácara Falei assim Sempre lá na casa do Léo Tomar uma com ele Vamos lá E a galera que tá aqui na gravação Tá convidada E o pessoal de casa também tá convidado Pra ir lá em casa Eita, beleza Beijo pra vocês Obrigado pelo carinho Trio Parada Dura Obrigado, gente